Olá, boa tarde. O primeiro dia foi ontem, hoje é o segundo dia, dedicado a empresas que nos visitam e nos procuram para conhecerem também os pontos de interesse que nós temos no nosso conselho, que são muitos, com destaque a nossa marca que é a capital das faixãs e os nossos produtos locais e todas as atividades que os nossos empresários podem oferecer. Ontem correu bastante bem, hoje também creio que está a correr bem e amanhã e depois vai ser aberto ao público e certamente que é mais uma aventura, como sempre. Todos os anos é bom estar cá, é bom divulgarmos o nosso conselho. Amanhã temos a apresentação também de futebol. Sim, sim, amanhã volta das 15 horas a apresentação do Festival dos Júlios e dos restantes colegas do Triângulo, também os restantes cinco conselhos da Gíria do Triângulo do Real Pico dos Júlios. Sim, e aí no sábado vamos ter, por volta das 19 horas, a nossa apresentação, o tema que é a capital das faixãs e depois segue-se com uma degustação. Trouxemos os nossos produtos, desde o queijo, das linhas cooperativas, o atum com os vários sabores, a doçaria e algumas empresas. Acho que vai correr muito bem, é trabalhoso, mas é sempre um bom estar aqui. Sim, deixamos sempre semente e contacto, sobretudo, com outras empresas e continuamos a procurar e enviar e-mails quando têm dúvidas. Deixamos os nossos contactos, também partilhamos os contactos dos nossos empresários, que sem eles isto não era possível. Eu acho que o setor do turismo está a evoluir e tenho esperança que assim siga e que este ano seja mais um ano produtivo. Mas o turismo requer algum consenso também para este ser controlado e com interesse. A nossa ilha tem de ser divulgada, mas de uma forma reta, ponderada, para não ser um turismo de massa, pois não temos respostas. O turismo depois deixa de ficar satisfeito e não é isso que se pretende. Mas quem visita São Jorge, certamente, fica sempre satisfeito. Temos atividades desde o mar e na terra. Não há ilha, é uma ilha sem palavras, para descrever a beleza imensa, os trilhos, as paisagens, as pessoas, a nossa cultura. E durante o ano temos várias atividades, mesmo a nível religioso, cultural, que manifestam e são interessantes, são pontos interessantes para o turismo. Não tem que ser só no verão. E temos aqui também alguém, uma família, colaboradores da Câmara, não é? Sim, tenho sempre, trouxe este ano mais pessoas, porque o ano passado foi um bocadinho mais pesado, mas poucas pessoas. Trouxe-se, como sempre, a Márcia, que já faz isso há um imenso tempo, mesmo antes de eu chegar ao Executivo. A Vanda também, quando era vereadora, já fazia esse trabalho. E o Hugo e o Steven são os nossos novos parceiros. O Steven já teve outras experiências através da Universidade, o Hugo não tanto, mas eles estão a adorar, estão-nos a ajudar. Fazemos perturros aqui na banca e depois fazemos algumas, vamos conhecer outros sítios também e deixar a nossa semente. Também procuramos os outros sítios e tentamos divulgar com eles, conversar e divulgar os nossos assuntos. E muitas pessoas ficam cativadas e depois passam aqui para ver um pouco mais daquilo que temos que oferecer. Fazemos, vamos fazer uma ou outra atividade aqui na feira também, umas brincadeiras com os cartões. E é basicamente isso, continuo a fazer convites para a nossa apresentação de amanhã e de sábado. E a trabalhar nesse sentido, é muito divertido, não deixa de ser cansativo, mas é divertido sobretudo isso. Conhecer novas pessoas é uma aventura. Aqui também, notou-se a presença de empresários, de agências. Muito. O que é que eles perguntam? O que é que o interesse deles sobre a... Pois, o interesse... Muitas das pessoas, agências, elas procuram-nos porque já conhecem São Miguel e terceira. E querem outras coisas para apresentar a outros e diferentes clientes, ilhas menos divulgadas ou menos desenvolvidas na parte de outros setores, que, pronto, oferecer outras coisas. Não podem estar sempre a oferecer o mesmo, portanto, eles pretendem abranger outro mercado. E hoje em dia as pessoas estão muito à procura de um turismo, de paisagem e contacto com aquilo que eles no dia a dia não têm, porque vivem em cidades e já estão cansados de tudo aquilo durante a atividade rural, etc. E com a atenção e a escola para os filhos. Às vezes os casais também procuram São Jorge porque querem um contacto mais local, com a população, com as tradições. E aí, pronto, é um turismo que agora os empresários do ramo têm a tentar divulgar. Muito obrigado, Ana. E eu continuamos outra vez com mais um turismo. Sim, sim, eu vou estar sempre aqui. Às vezes faço uma outra intervenção aqui com uns colegas do lado. Também tenho outras entrevistas, mas estou aqui, estou sempre disponível. Vamos trabalhar nesse sentido, divulgar a nossa terra, não é? É isso que se pretende, as nossas tradições, a cultura. Ela nunca nos deixa mal. Pelo contrário, quando olho para a nossa banca, podem ver. Trouxemos, não podíamos trazer mais, mas acho que trouxemos o suficiente. Fala por si tudo isto. A nossa gastronomia, a nossa cultura, as nossas mantas, o teatro, o artesanato, o queijo, os licores. É fantástico. Tem tudo. Tem tudo. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada. São Jorge, meu São Jorge, debruçado sobre o mar, o sol te abraça aos montes e as fajãs te vai beijar. São Jorge, meu São Jorge, é campestre o teu altar. Vivo com a fé de a ti voltar. Vivo com a fé de a ti voltar. O infante, tem mais brilho e mais cor, mas é castanho e lendário esse dragão, que é o coração dos meus Açores. Um jardim, desde o topo aos rosais, o ilhão, a rosa mais modesta e a esperança, a lembrar uma vez mais que não há ilha mais linda do que esta. Minhas silveiras de incensos, Lacerda, Sousa, Noronha, espécies de tons imensos e suspiros de quem sou. Meu berço num só beijo que te peçam podes dar, a mesmas licores que anjo-te a rimar. Velas de amores, porzelina de paixões, norte de flores. Calheita dos corações, ribeira seca, de santo cristo ao portal, feijão dos vinhos, vigiada pelo oral. Urses vinhões, lapas, vinho e café, mais o aroma da feijão de São João e esta tristeza, Que adormece em São Tomé e sonha ser feliz em Santo Antônio. São Jorge, o meu São Jorge, debruçado sobre o mar, o sol te abraça aos montes e as feijões, te vai beijar. São Jorge, o meu São Jorge, é campestre o teu altar, vivo com a fé de a ti voltar. São Jorge, o meu São Jorge, debruçado sobre o mar, o sol te abraça aos montes e as feijões, te vai beijar. São Jorge, o meu São Jorge, é campestre o teu altar, vivo com a fé de a ti voltar. São Jorge, o meu São Jorge, é campestre o teu altar, vivo com a fé de a ti voltar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto